Um alto funcionário do regime sírio foi assassinado no sul do Líbano. Este é o primeiro assassinato do género em território libanês desde o início do conflito sírio. Mohamed Darar Jamo foi morto por 20 balas disparadas por homens armados que penetraram no domicílio do casal em Sarafand, no sul do Líbano. Jamo apareceu regularmente na televisão libanesa como analista pró-regime de Bashar al-Assad. Era igualmente diretor na Organização Mundial para os Imigrantes Árabes. A esposa de Jamo, libanesa, diz que o marido tinha sido contactado na véspera com o partido Barras, no poder na Síria, que o avisara de um eventual assassinato em preparação. Segundo a agência noticiosa oficial síria, Jamo foi assassinado por um grupo terrorista. Terrorista é a palavra utilizada por Damasco para designar os rebeldes que tentam, há mais de dois anos, derrubar o regime de Bashar al-Assad. Segundo o ONU, mais de 92 mil pessoas já morreram na Síria, onde a gravidade da situação ultrapassa a vivida no Ruanda.